Oi gente, poxa esse vídeo é muito importante, espero que vocês divulguem para todas as suas redes sociais porque chegou ao Brasil um movimento que expõe empresas que financiam via anúncio o site de extrema direita e notícias falsas na verdade muitas dessas empresas fazem esse financiamento sem nem saber e olha só, em pouquíssimo tempo de atuação do Sleeping Giants Brasil que é uma filial do Sleeping Giants nos Estados Unidos, quer dizer, uma iniciativa inspirada na iniciativa americana eles já conseguiram que o Banco do Brasil, a Dell, o Boticário, o Submarino e o Telecine retirassem as propagandas desses sites de extrema direita só para vocês entenderem, o Sleeping Giants Brasil é uma conta aqui no Twitter olha só, no Twitter tem 200, nesse momento que eu estou gravando o vídeo tem 264 tweets, vocês podem ver aqui que tem 136 mil seguidores já e a mensagem deles na capa do Twitter é visamos impedir que sites preconceituosos ou de fake news monetizem através da publicidade muitas empresas não sabem que isso acontece, é hora de informá-las e eles estão fazendo esse trabalho de informação e olha só que legal, como eu falei, o Banco do Brasil, a Dell, o Boticário, o Submarino e o Telecine já retiraram a propaganda e essa reportagem da El País traz um pouco do histórico e de como veio isso ela é de Brelier Pires com o intuito de minar a sustentação econômica de sites e canais ligados à extrema direita o movimento Sleeping Giants, que nasceu há quatro anos atrás nos Estados Unidos fincou bandeira em solo brasileiro no último domingo após ler uma reportagem do El País sobre o perfil no Twitter que desidratou a publicidade online dos principais influenciadores ultraconservadores norte-americanos e olha só, ele leu uma reportagem do El País e agora o El País está fazendo essa reportagem sobre ele um estudante que desenvolve pesquisa a respeito de fake news decidiu criar uma conta em português para difundir a prática semelhante no Brasil alertar a empresa de que seus anúncios aparecem em conteúdos pouco confiáveis associados a notícias falsas e desinformação e alimentam o financiamento de páginas extremistas sempre pensei em forma de combater notícias falsas mas nunca havia encontrado um eficiente e essa é super eficiente porque ela vai ao âmago de como esse site de notícias falsas canais de notícias falsas estão ganhando dinheiro e nós vamos ajudar o Sleeping Giants Brasil eu já virei seguidor para a gente combater isso daí aí diz ele até que descobri essa maneira simples de aplicar usando a desmonetização por questões de segurança ele prefere não se identificar e celebra ter obtido aval dos precursores do Sleeping Giants para replicar a iniciativa o fundador, o publicitário Matt Rivitz recebeu ameaça de morte depois de um site conservador revelar sua identidade e é lógico que a identidade desse estudante não deve ser revelada a gente tem que fazer o máximo para não revelar porque como ele está atacando sites de extrema direita dessa forma, atacando sua fonte de ganhar dinheiro através desse tweet e várias grandes empresas já declararam que vão retirar os anúncios dos sites de extrema direita é óbvio que ele vai ser ou ela seria atacado e seria perseguido por esses sites e correria risco até de vida aqui tem mais detalhes mas a página que foi o primeiro alvo do site foi o Jornal da Cidade olha só o que esse Jornal da Cidade disseminou em 2018 ele disseminou notícias falsas, informações de torcidas a favor da campanha de Jair Bolsonaro como um artigo insinuando que no segundo turno da eleição Ciro Gomes teria se decidido pelo voto no candidato de extrema direita essa é uma mentira completamente absurda vamos lembrar Ciro Gomes antes de viajar para a França disse ele não várias vezes quando ele diz ele não e teve toda a campanha do ele não todo mundo se lembra ele deixou claro que não votaria em Jair Bolsonaro ele não disse que iria votar em Haddad insinuou isso em alguns momentos e basicamente confirmou depois da campanha mas a gente já sabia que ele iria votar em Haddad só não iria fazer campanha para o PT os motivos eu já discuti em vídeos anteriores tem responsabilidade ao meu ver de ambos os lados e não vou reeditar essa discussão nesse vídeo porque não é o tema do vídeo então se vocês quiserem futuramente a gente até falar sobre isso vai ter uma live com o Fernando da Flum e que a gente vai falar sobre isso no sábado agências de checagem aos fatos atribuem outras fake news à página que atualmente tem se dedicado a atacar governadores que apoiam as medidas de isolamento social ou seja no enfrentamento à pandemia do coronavírus e em sintonia com as redes bolsonaristas utiliza dados imprecisos para defender a eficácia não comprovada da cloroquina no tratamento da doença o Jornal da Cidade Online exibe anúncios formados em um sistema de publicidade digital desenvolvido pelo Google ou seja, está contribuindo para que as pessoas tomem um remédio sem eficácia comprovada que tem efeitos colaterais complicados que é a cloroquina está contra o isolamento social o distanciamento social como eu prefiro chamar os especialistas usam o termo distanciamento social por uma série de motivos por ser mais preciso por tratar de toda a prática de distanciamento social é que envolve a distância quando você está em público máscara você fica a maior parte do tempo em casa esse site está combatendo isso ou seja, é um site que está contribuindo para que as pessoas desrespeitem essas práticas recomendadas pela Organização Mundial de Saúde e está literalmente contribuindo para que o vírus se dissemine mais e que mais pessoas venham a falecer por causa do vírus eu acho, inclusive, que esse site tem que ser criminalizado processado não simplesmente censurar que eu sou contra a censura mas tem que se iniciar um processo criminal pelo fato do impacto negativo que ele está tendo na saúde pública tem que se ter um processo e ele que se defenda no tribunal parte da democracia envolve que você pode ser processado quando você diz coisas que têm consequências observáveis e você ser contra o distanciamento social nesse momento tem consequências as cidades e os estados que abriram mão do distanciamento social tiveram uma explosão de casos de coronavírus e pessoas morreram por causa disso então não é leviano dizer que cabe sim um processo criminal contra esse site jornal da cidade aí tem os anunciantes que foram saindo o Telecine disse que está fora e falou que é contra a propagação de mensagens de ódio mensagens falsas depois a Dell que também não mais permite eu fiquei muito contemplado porque a Submarino também fez a mesma coisa o Submarino fez a mesma coisa e eu tinha acabado de comprar um headset no Submarino e aí eu fiquei ainda bem que a empresa que eu comprei o headset não está mais fazendo isso e aí depois eu me senti duplamente contemplado porque o Banco do Brasil fez a mesma coisa o Submarino bloqueou aqui tem a parte do Submarino olha só e depois o Banco do Brasil também comunicou a retirada das propagandas repudiando a divulgação de fake news e aí o Carluxo sim ele resolveu ir para o Twitter e soltar o tweet o tweet do Carluxo é uma coisa assim absurda olha só o tweet do Carluxo ele descriticou e disse o marketing do Banco do Brasil pisoteia em mídia alternativa que traz verdades omitidas não, não Carluxo não traz verdades omitidas não traz é muita mentira muita fake news muitas notícias falsas como você gosta de fazer e depois ele diz assim não falarei nada por dirão que estou atrapalhando ele diz que não vai falar nada e que vai dizer que estou trabalhando enquanto ele posta um tweet público que todo mundo pode ver e que é uma forma de fala de comunicação é demais é demais gente é é é é muita loucura isso aqui enfim aí o ele a postagem do Sleeping Giants Brasil Oi Banco do Brasil tudo bem? realmente é bom ter a facilidade de usar um app em tempo de pandemia mas não precisava anunciá-lo em um site conhecido por espalhar fake news e que é contra o isolamento social por favor considere bloquear hashtag Sleeping Giants é Sleeping Giants Brasil Sleeping Giants só para você saber é gigantes adormecidos né e a ideia é que todos nós somos gigantes adormecidos que nós não sabemos o nosso poder essa pelo menos foi a forma que eu interpretei e que nós podemos através da pressão as grandes empresas tirar o financiamento tirar a monetização dos sites de extrema direita que estão é vinculando notícias falsas e se nós tirarmos o dinheiro deles a gente sabe que esse pessoal está fazendo muito o que faz por dinheiro para ganhar dinheiro se nós tirarmos isso se nós contribuímos com o Sleeping Giants Brasil nós vamos diminuir a presença disso na nossa sociedade e nós temos mecanismos muito bons vamos usar o Sleeping Giants Brasil vamos comunicar a essas grandes empresas e vamos pressionar elas e dizer olha se você vamos pegar uma outra aí Kabum ou se não vamos lá lojas americanas ou enfim uma outra aí o Azum o site de compras e tal se vocês não tirarem seus anúncios o Melius que eu já fiz propaganda aqui no canal não sei se a Melius faz propaganda nesse tipo de coisa se vocês não tirarem suas propagandas do site de direita nós vamos fazer boicote temos que pressionar vocês estão contribuindo para site de extrema direita e aí muitos deles vão ceder porque eles não querem muitas dessas empresas não querem ficar associadas a esse tipo de coisa então é o sistema que permite vetar sites e canais específicos e aí tem mais detalhes aqui no na reportagem do El País vocês podem assistir eu vou assistir ler eu vou colocar o link no comentário fixado no final do comentário fixado mas essa é uma iniciativa que eu apoio integralmente quero dizer aqui para o pessoal do Sleeping Giants Brasil que o apoio é total nós estamos juntos nessa luta e fico muito feliz de ver essa iniciativa chegando ao país e torço para que todo mundo divulgue isso contribua espalhe por todos os cantos esse vídeo popularize essa luta porque é uma luta muito importante para todos nós que defendemos o conhecimento científico que defendemos a verdade que defendemos jornalismo político sério que defendemos o combate as notícias falsas ao negacionismo e ao obscurantismo e a essa política de ódio que tomou conta não só do Brasil mas de boa parte do planeta Terra é isso aí gente um abração e até o próximo vídeo eu sou André Teixeira Jacobina e você está na nova máquina do tempo um abraço eu sou André Teixeira